Música Hora do nosso quadro Clínica da Alma com nossos pastores abençoadores aqui, pastor Rogério Goulart Que bom que o senhor tá aqui, privilégio Privilégio todo meu Eu tô feliz demais gente, quem tá aqui passou guerra Ô pastor, que bom te ver conosco Oramos, temos orado pelo senhor Amém Isso é muito importante pra nós viu Obrigado Comporte direitinho viu, porque a gente tem orado A gente vai perguntar pro seu esposo se você tá fazendo o que tem que ser feito hein E nós estamos com o querido psicólogo Elbert Seja bem vindo Obrigado Carol Fique à vontade a cada de vocês Posso começar lendo um agradecimento? Claro Antes da gente entrar no assunto, porque eu acho que é tão importante Você aproveita, liga pra cá Manda e-mail Liga ao vivo Vou falar os telefones 3209-3301 Opção 1 Nesse número você vai falar no CAT Você vai deixar a sua mensagem E eles, você vai falar E eles vão anotar, passar pra mim Então 3209-3301 Opção 1 Ou você pode ligar e falar ao vivo Que é o que eu vou ler depois aqui Um agradecimento de uma telespectadora que ligou e falou ao vivo No 3253-3320 3253-3320 Você pode ligar e falar ao vivo aqui com os pastores Eles estão aqui pra estar te respondendo, te ajudando na sua necessidade O BBB é 31 E eu quero aproveitar Fazer o que eu tenho Um agradecimento de uma telespectadora Do Rio de Janeiro Ela chama Conceição E ela diz o seguinte Quero agradecer aos pastores pela atenção e pela orientação Na verdade o meu marido não participou do erro que cometi Ela estava falando Nós vamos estar lendo aqui Você vai ver Sobre questões de aborto Na ocasião ele ficou entristecido com a situação Mas nunca lhe disse Nunca lhe disse haver tomado algo abortivo Ela nunca havia dito a ele Já comecei a me preparar para uma conversa com ele E também com o meu pastor Como vocês a orientaram aqui pelo próprio quadro Clínica da Alma Agradeço mais uma vez aos pastores A Clínica da Alma Onde pude abrir esta caixa lacrada É verdade Não sei se ainda o que vai acontecer Mas creio no amor de Deus e do seu filho Jesus Cristo Que tremendo Que tremendo pastor Caixa lacrada Essa palavra aqui Marcou Verdade Que bom Conceição Que a nossa orientação alcançou seu coração E principalmente a sua disposição Querer que a luz do Senhor venha a brilhar Nessa caixa preta aí Que é aqueles compartimentos secretos do nosso coração Que a gente passa a chave Pronto, isso aí já passou tantos anos Eu sei que Deus me perdoa Mas muitas vezes isso tem aí Trazido tormento como você mesmo Nos ligou e falou que era atormentado Por esses pensamentos E situações delicadas na sua vida Então glória a Deus Nós oramos e pedimos a Deus Que o Senhor te capacite A ter essa conversa Eu tenho certeza absoluta Que o Senhor já vai à frente Preparando o coração do seu esposo Ele vai entender que isso foi Aconteceu num momento Que muitas vezes Falta de entendimento que você teve E a palavra de Deus diz Que a gente A gente peca A gente erra Por falta do conhecimento E eu tenho certeza também Que o teu pastor Vai te ajudar A conduzir aí pra frente Qualquer outra situação Que venha a acontecer Ou os próximos passos Após conversa Então glória a Deus Eu tenho certeza Que isso é o processo De cura e restauração Na sua vida Consequentemente No seu relacionamento conjugal Com seu esposo E com seus filhos E onde o lacre é retirado A luz vai entrar Ah, entra É claro Agora essa caixa lacrada Vai ser uma Não vai ser nem mais uma caixa Vai ser tudo em mim Quebrou o lacre Quebrou o lacre Rompeu Louvado seja o Senhor E hoje nós estamos Com um tema muito importante Muito interessante Que fala As necessidades De todo homem Nossa É Isso aí Dá pra mente Devagar Mas nós vamos trazer A mente pra cá E vamos pensar Amém Só tem um texto Tem um versículo aqui Vou colocar o óculos aqui Pra ler Isso É o Batman É o Batman Filipenses 4 7 a 9 Fala assim E a paz de Deus Que excede Todo o entendimento Guardará os vossos corações Os vossos sentimentos Em Cristo Jesus Quanto a mais irmãos Tudo o que é verdadeiro Tudo o que é honesto Tudo o que é justo Tudo o que é puro Tudo o que é amável Tudo o que é de boa fama Se há alguma virtude Se há algum louvor Nisso Pensai O que também aprendeste E recebeste Ouviste E viste em mim Isso fazei E o Deus de paz Será convosco Então é muito interessante Esse versículo Muito profundo Certo No sentido de Paulo nos alertando Que todo pensamento Tudo o que vier É que fazer Mas alicerçado em Cristo Amém E a gente está vendo aí Como eu creio que o Herbert Está bem pronto aqui Para nos salientar E mostrar sobre isso A questão do que está acontecendo Hoje com o homem Nós vamos falar O homem Sexo masculino Mesmo Né pastor Porque a gente fala assim Ah de todo homem Existe a gente Que é de todo ser humano Não Hoje nós vamos estar trabalhando Homem Sexo masculino Porque esse texto Ele aborda justamente O que o pastor Guerra falou Que é essa perspectiva De uma mente limpa Santa Que ocupe o nosso pensamento Essas coisas que verdadeiramente Tragam Trazem na realidade Alenta o nosso coração E a nossa mente Está conectada Com o Senhor E a gente sabe que hoje O homem Sexo masculino Muito atacado Ele é bombardeado Através da mídia Bombardeado através Muitas vezes Dos apelos Da área da sexualidade Da área da pornografia E por isso que o Doutor Elbert Está conosco Porque esse é um Projeto Que a Clínica da Alma Está iniciando agora Que são esses grupos Terapêuticos Para homens Que lutam Com essa área A área da sexualidade Quer seja através Da internet Quer seja através De outros mecanismos Que o inimigo E o príncipe Desses séculos Que é Satanás Tem o que? Tem aprisionado Homens Tem prendido Então a gente Passar aí Eu queria até perguntar Doutor Doutor Elbert Falando aqui Tudo começa na mente Sim Mas para entrar na mente Ou passou pela nossa visão Ou pela nossa audição Como que seria isso? Então Como está sendo dito O tempo todo A gente é bombardeado Por essas informações Que chegam Tanto visual Como auditiva A gente ouve A gente vê isso O tempo todo Certo Através da mídia Da televisão As novelas atualmente Elas jogam isso Eu falo que é uma propaganda De passo de dente Tem uma mulher semínua Sim Você está na rua andando Tem um outdoor Toda a propaganda Então São revistas São sites O tempo todo Disponíveis para isso Banca de jornal Banca de jornal Então isso vai Bombardeando a mente E essas informações Elas formam pensamentos Que geram comportamentos Precaminosos Fica armazenado Armazena Nós temos um chip Na nossa memória Um computador Mesmo que inconsciente Isso fica lá Fica guardado Em algum momento É evocado Traz a memória E aí Isso se torna um vício Com o tempo Vai armazenando 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 Isso vai se tornando Um vício Um hábito Esse hábito Ele é repetido E se torna um vício Na vida da pessoa É difícil de ser Libertado E essa é exatamente A proposta do projeto Da Clínica da Alma É um grupo terapêutico De apoio A esses homens Que estão expostos A esse tipo Nós todos Estamos expostos O tempo todo a isso Mas algumas pessoas Por alguns motivos Têm dificuldades De trabalhar essas áreas É uma luta constante Porque Essa pessoa que tem Essa guerra A gente trabalha Muitas pessoas E esse grupo terapêutico Vai ser tremendo Porque vai trazer uma Para as pessoas Porque a questão do grupo É que muitas vezes A pessoa vai identificar Com a outra Que está com o mesmo problema Talvez ela ache Que é só ela Entendeu? Isso aí vai ser muito importante Eu creio que sim Alguns homens São mais predispostos A isso Ou não Uns tem mais facilidade Outros não Como psicólogo Como você vê? Depende muito Da maneira Como a pessoa Convive com essa situação Tanto no nível emocional Quanto no nível espiritual Se a pessoa tem Uma vida saudável Espiritualmente falando Ele tem uma facilidade Muito maior De lidar contra Essas situações Não quer dizer Que ele não venha a ser tentado Não Claro que não Ele tem uma resistência maior Agora quando a pessoa Também A questão emocional Trazida lá de trás mesmo Quando a criança Por exemplo Tem acesso A esse tipo de A revista pornográfica Existe um caso Claro De um pai Que escondia Revistas Debaixo da cama Debaixo do colchão Um dos filhos Tinha quatro filhos Homens Um dos filhos Descobriu as revistas E passou para os outros quatro Na vida adulta Desses quatro filhos Eles tiveram problemas Na área sexual Então isso é muito claro Então uma das formas Que prejudica demais É essa informação Muito cedo Com essas Com revistas Com esses tipos De materiais Com esses tipos de materiais E quando a pessoa A criança também É abusada emocionalmente Abusada fisicamente Abusada sexualmente Quando ela tem Um sentimento de rejeição Isso é trazido lá de trás Sabe E provavelmente Vai estimular isso Já na puberdade Na adolescência Na vida adulta E uma coisa importante Carol É que Muitas vezes O homem está sozinho Lutando Para tentar Se manter em pé Se manter Ter uma vida Saudável Limpa Pensamentos saudáveis E muitas vezes Ele fica Guerreando Como um soldado Sozinho Na batalha Que ela é Assim Violenta É uma batalha Extremamente Implacável E o que a gente Quer proporcionar Com esses grupos São justamente Essa oportunidade Do homem Poder Buscar ajuda Até mesmo Vem a vergonha Muitas vezes Vem aquela coisa Assim Sabe Puxa vida Eu tenho Um cargo Eu tenho uma função Na igreja Como que eu vou Quem eu vou buscar Quem que eu vou abrir O coração Para isso E realmente Não dá para abrir Para qualquer outro Não dá Não dá A gente sabe que não Então o intuito Desses grupos É justamente Ali ter Um grupo Um número Pequeno Onde as pessoas Vão poder Compartilhar As suas necessidades E as suas lutas Diárias E com o acompanhamento Do doutor Albert E com a nossa Ajuda Quando necessário Tanto o pastor Guerra Eu e o pastor Rajarim Dando esse suporte Para que esses homens Sejam libertos Dessas estruturas E muitas vezes A gente chega A perceber Que hoje Já são assim Situações viciantes Situações Já assim Extremamente profundas Da área da pornografia Isso vai afetando O relacionamento conjugal Muito A pessoa fica viciada Naquelas cenas Muitas vezes Através hoje Da internet A pessoa entra Numa dinâmica De uma satisfação Individual Através da Masturbação E é uma porta Aberta Para que A masturbação Já não supra mais E aí Parta para Aqueles devaneios Das suas fantasias Que ficaram armazenadas Como o próprio doutor Albert falou aqui No nosso inconsciente Eu fiquei pensando Eu participei de um curso De liderança Bem conhecido E tal Não vou nem Citar nome Não Mas foi feito Uma Fizeram uma pergunta Eram um momento Algumas perguntas E nós respondíamos E nós respondíamos E depois eles Contabilizaram Não sabia de quem era Mas dentro da minha turma Eram só líderes Mais da metade da turma Tinha problema com a masturbação Então assim Envolvia o Brasil inteiro Não era somente aqui Carol Os índices São alarmantes E eu fiquei assustada Fiquei assustada Porque eram líderes Não que um líder Não possa Mas eu falo assim Como que precisamos Tratar Porque você Multiplica pessoas Exatamente Isso é muito sério É E diante disso A clínica entende A necessidade De um grupo sério Para ajudar Exatamente essas pessoas Que não compartilham isso Com as esposas Não compartilham com amigos Não compartilham com ninguém Então além do sentimento De culpa Ele vive com essa paranoia De alguma coisa Que ele guarda Consigo mesmo E um pecado Que ele guarda Que não consegue ser confessado E nem para Deus Ele não se sente Às vezes nem digno De orar Como que eu vou abrir A minha boca E vou orar Se eu Toda hora eu caio Porque nós trabalhamos aqui Porque ele vai carregar Isso A pessoa fala assim Mas eu Eu não estou conseguindo Orar mais Estou tendo intimidade Com Deus Porque a hora que eu começo A orar Vem na minha mente Você fez isso E eu vejo aí também O inimigo usa isso Porque ele vai acusar Aquela pessoa Do que ele está fazendo Ele cede Oferece tudo Depois que ela vai Ele acusa Viu? E você falou também É muito complicado Confessar para a esposa Apesar Eu sou esposa E de estarmos ali Vamos Tem que ter muita maturidade Para poder receber E a esposa Não se sente rejeitada A esposa Conseguir entender E compreender E compreender aquilo O que é 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 o que